Olá lindonas, tudo bem com vocês? Hoje vou te ensinar a criar um lindo arranjo para centro de mesa com uma garrafa de espumante, floral, flores permanentes e também você pode utilizar para presentear alguém especial. Vamos iniciar? O primeiro passo, eu vou estar marcando a nossa floral dessa forma e agora eu vou estar cortando, tirando esse excesso da floral para poder encaixar o nosso espumante, pode ser o vinho também com muito cuidado para não estragar a floral e agora eu vou utilizar essa bandeja para colocar a floral e agora vamos colocar o nosso espumante dessa forma vamos começar a montagem das flores eu vou estar utilizando primeiro as rosas brancas e depois eu vou utilizar a esfolhagem e as rosas azuis agora eu vou estar utilizando as nossas folhagens desidratadas vamos colocar agora nossas flores azuis você também pode estar utilizando outros tons de flores e também pode estar utilizando flores naturais você também pode estar utilizando as flores naturais porém você tem que encharcar bem a floral para poder ter uma durabilidade maior nas flores naturais ficou lindo, não ficou? Já deixe seu like e se inscreva no meu canal.